Se a coisa não tivesse acontecido aqui na minha casa, debaixo das minhas barbas, com você, Prêmio, que é meu parente, eu não estaria aqui me entrometendo. Mas a coisa tendo se dado como se deu, é meu dever resolver essa questão da melhor maneira possível. Ô, Prêmio, ninguém aqui faltou com respeito, nem a você, nem a sua casa. Ah, como é que não faltou com respeito, homem? Você vem aqui, rouba a noiva do meu afiado, que é pessoa de minha grande estima, e ainda vai me dizer que não faltou com respeito? Ele não me roubou de ninguém não, padrinho. E eu não estava mais gostando do Tobias. Como é que não estava gostando? Se um dos dias antes do primo chegar, vocês acertaram o casamento de vocês? É que eu ainda não tinha me dado conta que não gostava dele bastante para me casar. Ô, Ikezuca, presta bem atenção, menina. Você é minha afiada. E como teu padrinho, eu acho que eu tenho direito de dizer uma coisa para você. Você não agiu direito quanto o B.A. Uma moça que se preze, que teve a educação que você teve. Uma moça assim, não podia ter o comportamento que você teve. Ele é teu noivo. Era teu noivo. E então, você tinha que ter respeitado ele. Calma lá, primo. Nós não fizemos nada demais. Pelo amor de Deus, não ofenda a moça. Não estou ofendendo ninguém. Estou só botando a verdade aqui, ó. A verdade de simulamento. E você senta aí. Vai, Ikezuca. Presta bem atenção. Se você não gostava do Tobia, como você está me dizendo, você tinha que contar isso para ele antes de mais nada. E não era para fazer como você fez. Você foi levando a coisa em banho-maria. Como você levou. Eu tive medo dele, padre. Medo da reação dele. E eu achei que ele nunca fosse entender. E não foi pior do jeito que aconteceu? Me diz, menina. Olha para mim, menina. Não foi pior ele saber da verdade do jeito que ele ficou sabendo? Me conta. Não foi pior ele ficar do jeito que ele está? Se sentindo humilhado, assim, passado para trás? Presta atenção, Zouca. Ele levou o primo daqui querendo dar cabo da vida dele, achando com razão que ele era o grande culpado. É, na verdade, eu acho que eu sou o primo. Meu primo, presta atenção numa coisa. Na verdade, o Tobia foi muito sensato, sabe? Apesar de tudo, foi um homem sensato. Não sei não se eu no lugar dele. Tinha me segurado. Mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus? Tem. Que é ridículo eu, na minha idade, querer me casar com uma moça como a Piquitita. Você não sabe o que você quer, não é verdade? Eu gosto dela, Edmundo. Eu admiro ela, eu acho ela uma moça... Uma pessoa especial, não é isso? Meu Deus do céu, já ouvi isso um milhão de vezes. A diferença de idade entre vocês é apenas um detalhe. O que é importante mesmo é o que você sente por ela e o que ela sente por você. Mas eu vou morrer de vergonha. Mas vergonha de quê, meu amigo? Vergonha de quê? Ora, ora, de andar por aí com ela ao meu lado e com um neto, uma neta nos braços. Ora, você tem razão. Você tem razão. Seria ridículo, seria inconcebível, seria uma vergonha. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar imediatamente essa moça da sua cabeça e voltar a encerrar-se naquela clausura em que você vivia. Essa é a melhor coisa que você faz. Você está falando sério, Edmundo? Tá certo, tá certo, Bruno, tá certo. Eu vou aceitar essas explicações, não sei. Mas como é que fica essa história? É, porque eu vou ter que dar uma satisfação lá pro meu compadre, sério. pro pai dela. Eu tenho que explicar a coisa, mas fica. Afinal, eu vou ser meu primo, senhor. A verdade, primo, é que eu acho que eu nunca amei ninguém em toda a minha vida. Como eu amo a Zucca. Jesus Cristo. Pode parecer difícil de acreditar, primo, mas é a pura verdade. E ela sabe disso. É? Tá certo, tá certo. E essa sua paixão levaria eu sem ter paudade pra falar com o pai e com a mãe dela? Claro que sim. Hoje mesmo, se ela quiser. Então a coisa é séria desse jeito, senhor? Eu tô te dizendo, primo. Eu nunca amei ninguém comer uma mazuca.